Volta ao meio dos pântanos finlandeses. E parece que a única coisa que eu vou comer nessa excursão culinária é lama. Ai caramba! Todo o nosso planeta está conectado. E este é o seu coração. Vamos preservar o que nos une. Dia Internacional do Meio Ambiente. Próxima segunda, no National Geographic. Cem anos se passaram e nada mudou. Eu vim de um tempo que também não é muito fácil para as mulheres. Kays escreveu a mesma coisa que eu escrevi no meu diário na noite passada. Eu vim parar aqui na pré-história. E essa Cecília está lá em 2022. Estou com cólicas para conhecer o pessoal do futuro e contar para todos que eu sou lésbica sapatão. Odeio esse mundo. Mas eu amo esse mundo. Curta tudo isso e muito mais assinando o Combo Plus. Uma oferta imperdível para ver o que você mais gosta. Combo Plus. Assine agora. Quando duas potências se unem, as possibilidades são infinitas. Isso! Aproveite Disney Plus e Star Plus por um preço único. Eu achei muito legal. Curta as histórias mais incríveis. Todos os dias em exceção. E viva a emoção de cada lance. Com uma super promoção para assinar Disney Plus e Star Plus por um preço mais baixo. Meu Deus! Combo Plus. Assine agora. Camisa do time no primeiro encontro? Pode. No casamento da sua amiga? Claro que pode. No trabalho? Por que não? No evento chique? Pode. Na balada? Sim. Joga, pô. Na formatura? Gol! Gol! Só colocar por baixo da beca. Na maternidade? Liberado. Leve a paixão pelo seu time para todo lugar. Comembol Libertadores e Sudamericana no Star Plus. Vem que tem jogo. Aqui que está rolando a reunião do Star Plus? É. 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 Escute a nova temporada do Net Geo Podcast. Porque se nós queremos agir, o tempo também importa. Peter Pan? Esperava outra pessoa? Peter Pan e o Andy. Já disponível no Disney Plus. Eu estou em uma corrida maluca através de pântanos inesperados. Eu estou em uma corrida maluca através de pântanos inesperados.